Meu nome é Laura Santori e esse é mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer o enterro simbólico da Glauci Rocha. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma peça com o meu diretor, que é daqui. O nome dele é Fernando Lopes, da CIE Teatro do Mundo. E a gente tá montando uma peça monólogo de um projeto que se chama Incendiários, que são vários atores que estão fazendo vários solos narrativos. E o meu se chama Como Nascem as Estrelas. Conta um pouco da história da Glauci Rocha. E pra quem não sabe também, a Glauci Rocha foi uma grande atriz. E ela tá enterrada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos visitar o túmulo dela, levando flores, canções e poesias. E eu tô procurando alguma coisa aqui que eu possa levar, que seja simbólica, que seja minha. Eu tô levando isso aqui. Que tem aqui algumas frases, algumas coisas, ao longo do tempo que eu colhi. E é isso, vamos lá, eu preciso calçar meu sapato ainda. Chegamos aqui no cemitério, eu e o Fernando, que eu falei pra vocês, que é da CIE Teatro do Mundo. E a gente tá esperando aqui o Everton e mais algumas pessoas que vão chegar. Esse aqui é o cemitério mais antigo de Campo Grande. Fiquei muito encantado com a história da Glauci Rocha. Já sabia quem era a Glauci Rocha, mas quando você... O Guizo, no livro dele, fala de uma maneira muito tocante, muito apaixonada sobre a Glauci Rocha. Não só do ponto de vista da atuação dela, mas também do movimento político. De como ela se envolveu, de fato, com o teatro, com o cinema. E até com a TV nacional, né? E aí, quando eu soube do endereço da loja, eu realmente fiquei muito afetado. E eu passo ali, de fato, pensando, caramba, a Glauci Rocha nasceu aqui. Que é uma grande atriz, uma grande artista brasileira. E aí, quando eu descobri que ela tava enterrada em Campo Grande, eu fiquei pensando, cara, eu vou arrumar um motivo um dia pra ir lá. Fazer uma homenagem pra ela. E a gente tá montando um espetáculo. Cita a Glauci Rocha, né, cara? Não cita a Glauci Rocha, a gente pegou muita coisa da Glauci Rocha, do Guizo lá, do podcast. Misturou com o Cláudio Silaspecto, misturou com o Laura. Com essa potência, né? Que sai daqui, mas que morre em São Paulo e exige ser enterrada em Campo Grande, é que ela tem uma raiz muito forte aqui. E isso tem que servir de exemplo pra nós, de referência. Pra gente, a partir... Quer dizer, é como espiar o passado, né? Quer dizer, pra eu continuar vivendo a vida presente e ter um futuro pleno, é importante, de alguma maneira, espiar o passado. Sim. E essa coisa de realmente viver a vida, é o que eu sinto fazendo isso hoje? Não sabe o que eu poderia ter em casa, deixando a vida me levar, mas não, eu tô fazendo alguma coisa. Eu te faço essa pergunta também. Qual foi a última vez que você quis ir fazer alguma coisa, por simples vontade de querer fazer? Pra mim, a resposta é um pouco simples. Como eu vivo de teatro, eu, em geral, faço isso, né? Quer dizer, eu faço teatro, porque o teatro é um troço que me é muito útil, no meu sentido, me enriquece mentalmente, me coloca no mundo de uma maneira realmente útil, né? Fazendo algo importante, um tipo de coletivo pra mim, inserindo nesse coletivo. Então, o teatro, eu tô sempre fazendo essas coisas, sem pensar no... Eu passo por um processo sem pensar, de fato, no resultado. O processo é mais importante, eu acho que o teatro é um pouco isso. Quer dizer, eu não tô pensando no grande sucesso que essa peça pode fazer, entendeu? Eu tô pensando no grande sucesso que essa peça já faz, porque ela já faz isso em nós. Manter esse símbolo vivo. No final de contas, a Glaucio Rocha é quem eu já falei, quem vocês sabem ou se não sabem, procurem quem é Glaucio Rocha na internet, nos livros de história, história da arte. Glaucio Rocha é uma grande atriz do teatro brasileiro. E a ela nós vendemos essa simples homenagem agora. Quando amanhã, por acaso, faltar uma alegria no seu coração. Se a gente pudesse dizer alguma coisa pra você, e você tivesse ouvido pra ouvir, a gente veio aqui dizer. A gente tá montando um espetáculo. A Laura é aqui de um espetáculo. A gente sabe que você não tá aqui pra ouvir. Tem ouvidos para ouvir. Mas essa é uma pequena homenagem ao que você representou. Atravessamos séculos tentando fazer com que as pessoas vivam melhor o seu cotidiano. A gente tá aqui pra isso. Pra tentar fazer entender a gente, pelo menos, que ao pó voltaremos. Mas antes, somos pó levantado. Tem de você contaminar. Entrar nas pessoas, nas casas das pessoas. Por dentro. Pra acrescentar, pra limpar. Pra melhorar. Pra... Você sabe. Quando o sol se cansa, vem a chuva, vai molhar. Pra que nunca faltem flores. E a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa que te mata. E um dia, sei que estarei mundo. E mais nada. Tem um homem ali de cavalo. Talvez seja Jesus, José, Maria. Não sei quem é, mas é bonita aquela estátua. Mas esse aqui é o nosso texto. Quer dizer, a Laura escreveu, pensou sobre você. A gente vai deixar ele aqui, de presente. Vai voar, vai ficar velho, vai se despedaçar, vai perder. Vai acabar. A gente é feito pra isso. Pra acabar. Como nascem as estrelas. Uma cidade, uma capital sem teatro. Sem teatro. E aí você tem um teatro... gigante com o nome dela. Só que pra você colocar um público gigante lá dentro, você precisa de ter... É caro, né? É caro. Muito caro. O aluguel é caro. O aluguel... Devia ser, já que é um teatro do governo federal, devia ter uma política de pelo menos os artistas locais poderem utilizar como a outro tipo de... descer do palco pra sempre. Minhas palavras vão se calar, no movimento vai parar. Um dia eu vou olhar pela última vez, sobre esse tablado, sem sentido, como um ano no fogo. E talvez eu diga já valeu. Um dia eu vou subir no palco pela última vez, e as palavras vão se calar.